Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui para mais um vídeo e hoje farei o primeiro voo e alguns testes práticos com o novo drone da SJRC o F11S 4K Pro esse drone veio trazendo algumas novidades em relação à versão anterior como por exemplo a adição de um repetidor Wi-Fi no rádio controle e segundo o fabricante, agora o drone é capaz de chegar até 3km de distância nesse vídeo irei mostrar para vocês o primeiro voo e alguns testes práticos como autonomia, resoluções reais da câmera, estabilidade do drone, estabilização do gimbal será que a câmera também foi alterada pessoal? vou mostrar para vocês hoje, vou fazer os testes aqui depois mais tarde quando estiver escurecido farei um take para adicionar e mostrar para vocês beleza? então vamos lá pessoal, mas antes é claro já peço se você não for inscrito no canal, se inscreva deixa um like aí para fortalecer se gostar do desempenho do F11S 4K Pro vou deixar meu link de afiliado aí na descrição se decidir comprar, dê uma moral aí para o canal, utilize nossos links, beleza? então vamos lá pessoal primeiro vou mostrar para vocês aqui o procedimento antes de realizar um voo, a preparação do drone o ideal é que você coloque o seu drone em um local plano como aqui não é plano, eu coloquei uma tábua ali por baixo depois coloquei o landing pad, tentei dar uma regulada aqui para ele ficar o mais plano possível então recomendo para você, dê uma atenção especial a essa parte porque quanto mais plano você colocar o seu drone na hora de fazer as calibrações mais estável durante o voo ele vai conseguir ficar, beleza? então vamos lá, não importa a sequência para você ligar já que eles levam cerca de 30 segundos para se conectarem mas vou ligar o rádio controle primeiro para isso basta dar dois cliques aqui no botão liga-desliga um clique, clico novamente, já apareceu aqui, ligado para ligar o drone eu dou um clique e seguro o botão liga-desliga ok, ele iniciou o toque, já está ligando agora devemos aguardar cerca de 30 segundos até que eles estabeleçam a conexão aqui no rádio controle aparece a informação conectando quando ele se conectar ao drone vai aparecer a informação de modo GPS ó, já apareceu aqui, GPS Mode então já está tudo ok agora eu posso fazer a conexão do meu smartphone ao Wi-Fi transmitido pelo rádio controle lembrando que a conexão entre o drone e o rádio controle é via Wi-Fi 5 GHz mas a conexão do rádio para o smartphone utiliza Wi-Fi de 2.4 GHz que é um ponto positivo para esse drone nesse caso seu smartphone não precisa ter Wi-Fi 5 GHz, beleza? então vamos lá vou entrar aqui na rede Wi-Fi do meu smartphone vou aguardar ele reconhecer já apareceu aqui a informação vou clicar aqui na rede para se conectar já está conectado vou clicar aqui no ícone do aplicativo ele utiliza o SJF Pro que está disponível na Play Store apareceu aqui a informação no smartphone que a rede não possui internet vou clicar aqui para ele não desconectar da rede vou abrir o aplicativo vou iniciar aqui o gravador de tela nós já estamos aqui na tela inicial do aplicativo ele já reconheceu aqui o F11S então vou entrar aqui na parte de controle onde está o ícone control já temos a imagem da câmera do drone beleza aqui está avisando que o meu cartão de memória não foi formatado precisa formatar então vou clicar aqui na informação e vou clicar aqui em Yes vamos aguardar ele formatar ok? apareceu a informação de que a formatação foi concluída com sucesso já está ali a informação do espaço que nós temos vou entrar aqui nos três pontinhos para ir nas configurações vou desativar aqui o modo iniciante vou clicar em Yes vou colocar a distância aqui para o máximo 3.000 metros altitude limite 120 metros e o retorno automático vou colocar aqui em 60 metros pessoal vou clicar aqui em salvar ok vou voltar para a tela inicial e agora vou fazer as calibrações do drone aqui já apareceu a informação que ele está pronto para voar já localizou 15 sinais de satélite uma das atualizações desse aplicativo e do F11S é que agora ele mostra a quantidade de satélites localizadas o que é bacana também para a gente fazer a calibração eu recomendo fazer a calibração da bússola primeiro para isso eu coloco os dois sticks na diagonal para cima e para dentro ele entrou no modo de calibração ele está pedindo que eu pegue o drone na horizontal e gire ele no sentido anti-horário olha o aplicativo pediu para mim já passar para a segunda parte eu vou concluir dois giros pelo menos tá pessoal e agora vou colocar ele com a câmera para cima giro novamente no sentido anti-horário novamente vou fazer dois giros completos o aplicativo pede apenas um tá ok vou colocar o drone novamente ao solo vamos aguardar alguns segundos até que a câmera volte para a posição o gimbal recupere a posição beleza já está estabilizado agora eu vou fazer a calibração do giroscópio para isso eu coloco os dois sticks na diagonal para cima e para fora ok calibração realizada o drone já está pronto para realizar os testes pessoal então vamos lá vou ligar aqui os motores e vamos lá vou colocar o drone virado para essa posição pessoal por causa do vento tá que está vindo de lá para cá então assim ele vai conseguir brigar melhor contra o vento vou deixar ele se estabilizar ali não estou movimentando o rádio controle lá o stick do rádio controle ele está brigando contra o vento e mesmo assim consegue se manter travadinho ali na posição tá como vocês estão vendo aí não sei se vocês conseguem ver o mato ali no chão começou a ventar bem aqui agora infelizmente isso aí vai atrapalhar nosso teste de tempo de voo mas já é bom para vocês verem como ele se comporta em um local que está ventando um pouquinho acima do normal travadão ali na posição pessoal consegue brigar bem contra esse vento não é um vento tão forte mas já é um pouquinho acima do normal tá então vamos lá vamos fazer nosso primeiro teste que é o teste de velocidade ok o vento está vindo mais ou menos dessa direção vou colocar aqui no modo câmera que é o modo onde ele vai entregar a menor velocidade vou colocar o stick todo para frente vamos ver a velocidade que ele vai conseguir nos entregar olha contra o vento 2 metros por segundo tá pessoal que ele está conseguindo nos entregar ó subiu agora para 2.3 variando ali vai bem devagar principalmente contra o vento é claro vou virar ele aqui agora a favor do vento vamos ver qual a velocidade ele entrega no modo câmera em um local que não está ventando ou que está com o vento empurrando o drone vou colocar o stick todo para frente olha chegou a 4 metros por segundo vamos ver se ele estabiliza nessa velocidade ou se ele vai descer um pouco olha 3 metros e meio mais ou menos estabilizou ali em 3 metros tá pessoal então vamos lá modo normal contra o vento 5 metros e meio mais ou menos agora vamos a favor do vento quase 7 metros por segundo a favor do vento tá pessoal vou levar ele um pouco mais ali ao canto para que a gente possa mudar para o modo esporte deixa eu parar ele aqui vou colocar no modo esporte e vou colocar ele contra o vento olha 7 metros e meio contra o vento tá pessoal mais ou menos entre 8 e 9 metros por segundo a favor do vento vamos tirar algumas fotos e fazer um takezinho aqui para vocês verem a resolução desse drone vou tirar aqui a foto a favor ali do lago para que a gente tenha uma imagem mais bonita apesar de que está bem esfumaçado né pessoal o maior massa aqui tá complicado girar ele um pouco aqui para a direita mais uma foto beleza vamos nas montanhas ali nas serras né outra foto ok vamos aqui contra o sol apesar de que o sol já está alto vamos ver como fica vou tirar uma fotinha aqui beleza agora vou iniciar a gravação de vídeo lembrando que ele não tem configuração tá pessoal para a câmera é só uma resolução segundo o fabricante é 4K vocês estão vendo a resolução real que ele consegue nos entregar começou a ventar um pouco mais vamos ver como o gimbal se comporta contra o vento tá pessoal se ele vai perder o horizonte porque está ventando um pouquinho acima do normal vou fazer um 360 aqui vou tentar controlar para que ele não vá muito rápido como é um drone de entrada o controle no stick não é tão suave como drones mais caros né então vou tentar controlar aqui na mão para que ele não faça um giro muito rápido não é fácil controlar mas vou tentar segurar aqui para que ele vá mais devagar mas não parar né pessoal como parou agora vamos lá deixa eu tentar colocar ele para movimentar de uma forma mais suave como eu falei claro ele não vai ter o mesmo desempenho de um drone mais caro top de linha mas também não podemos exigir tanto né pessoal um drone na faixa de mil mil e duzentos reais então aí vocês podem analisar a câmera dele gravando em movimento lateral e também a estabilização que o drone ou o gimbal consegue entregar deixa eu virar ele para o lado do lago e agora vou manter ele parado aqui durante alguns segundos para que vocês possam analisar infelizmente ele está enfrentando o vento tá pessoal então isso atrapalha bastante mas dá para vocês analisarem aí a estabilização que o gimbal consegue entregar mesmo contra vento né vou dar um zoom aqui lembrando que esse drone possui zoom digital tá para vocês verem como fica a imagem provavelmente esse zoom ele é apenas aqui no aplicativo né também dá para a gente verificar utilizando o zoom a estabilização do gimbal né as vibrações ficam bem mais evidentes deixa eu retornar aqui deixa eu descer o gimbal aqui um pouquinho para que vocês possam ver a mudança de cor né que acontece na câmera ou não né não dá para me ver direito aqui agora vamos fazer um teste de controle de voo pessoal trazer o drone aqui de volta vamos ver se ele vai em linha reta né se o sistema de freio também funciona bem deixa eu ajustar aqui a direção pessoal o vento está vindo mais ou menos dessa direção deixa eu colocar o drone aqui mais ou menos na direção do vento vou colocar o stick aqui todo para frente deixa eu ver que ele está no modo esporte vou colocar no modo normal olha stick todo para frente o drone vai em linha reta apesar do vento é claro se eu colocar ele um pouco na diagonal no caso em relação ao vento com certeza ele vai perder um pouco da precisão no movimento deixa eu subir aqui um pouco mais fica mais fácil a gente ver ali o movimento do drone deixa eu corrigir aqui a rota stick para frente ele veio um pouco não sei se vocês conseguem ver ele vem meio que na diagonal mas vem em linha reta isso é por causa do vento vamos ver aqui o sistema de freio primeiro vou colocar ele contra o vento deixa eu chegar ele aqui na nossa direção aqui beleza vou colocar o stick todo para frente soltei o stick ele para praticamente imediato já que está contra o vento deixa eu virar ele agora ao nosso favor o vento está empurrando agora um pouco meio que de lá o vento fica movimentando pessoal a direção vou colocar o stick aqui para frente soltei ele faz um movimento um pouco maior já que está a favor do vento então ele tem uma dificuldade maior para parar mas funciona bem também tá pessoal vamos fazer um teste aqui agora com os modos de voos inteligentes deixa eu afastar ele aqui um pouquinho e me enquadrar aqui nas imagens beleza então vamos lá vou clicar aqui no ícone para entrar nos modos de voos inteligentes o primeiro modo de voo que nós vamos testar é o GPS follow me que vai seguir utilizando o GPS do drone e aqui do smartphone vou clicar aqui no ícone ok já está ativado vamos ver se ele tem a opção de eu me marcar aqui na tela não tem opção para ajustar no caso o movimento do gimbal segundo ali o aplicativo já está funcionando então vamos lá não estou movimentando aqui o stick no rádio controle tá pessoal como ele não tem a configuração de ajuste automático do gimbal para nos rastrear o ideal é que você vá ajustando aqui a altura o nível do gimbal então está seguindo bem vamos ver contra o drone vou seguir aqui contra ele vamos ver qual vai ser a reação dele ele está se afastando deixa eu descer aqui o gimbal para que vocês possam me ver beleza contra o drone ele está se afastando novamente temos que ajustar o gimbal para que a gente fique enquadrado beleza deixa eu girar aqui em volta dele vamos ver qual vai ser a reação do drone se ele vai girar ou se ele vai seguir de lado está vindo de lado tá pessoal deixa eu descer aqui o gimbal para que vocês consigam me ver então está vindo de lado então ele não faz não com precisão aquele movimento em cima do próprio eixo para estar sempre focando no objetivo ele vai da forma na forma que o drone está tá pessoal e sempre a gente tem que estar aqui observando o nível do gimbal olha ele está vindo de lado agora está me seguindo né pessoal mas como eu falei a gente não pode exigir o desempenho né de um drone desse preço né mas segue certinho o drone está vindo na lateral está funcionando perfeitamente deixa eu cancelar aqui para a gente entrar no GP no órbita a gente vai clicar os dois botões o de foto e vídeo ao mesmo tempo ok e agora vou afastar o drone beleza deixa eu me enquadrar aqui nas imagens vamos lá vou dar um toque aqui para um lado ou para o outro vamos ver se ele inicia não iniciou vou finalizar aqui a gravação de vídeo olha só a gente chega o drone aqui acima clica os dois botões para ativar afasta o drone na distância que você quer e assim aí sim você clica os dois botões novamente agora sim ele ativou o órbita deixa eu ver a distância que está do coqueiro ali vai estar beleza vai girar certinho então está aí órbita funcionando perfeitamente tá pessoal não sei porque eles não colocaram o ícone aqui nas opções de voos inteligentes para a gente simplesmente clicar ali né então temos aí esses dois botões para clicar você coloca o drone acima de você clica no botão de foto e vídeo ao mesmo tempo ele vai entrar no modo de procura no modo de configuração né no órbita você afasta até a distância que você quer e aí você clica novamente nos dois botões e ele inicia o órbita e aqui não me deu a opção de escolher qual a direção né pessoal ele já iniciou para a esquerda do drone e já está realizando o órbita aí mas funcionando também perfeitamente como vocês estão vendo vou clicar novamente nos dois botões desativou então funcionando perfeito tá vamos ver aqui o nível de carga da bateria 11.4 volts vou levar o drone a uma distância ali considerável 200 metros de distância vamos fazer um teste do RTH vou voltar lá para o ponto de onde ele decolou enquanto ele está se afastando ok 200 metros pessoal olha minha primeira ideia aqui é tentar fazer com que ele perca a conexão com o rádio então vou colocar o rádio controle dentro do carro mas primeiro eu vou subir o drone até acima de 60 metros que é a altura que eu configurei do RTH porque eu quero testar se ele quando estiver retornando se ele vai descer ou se ele vai voltar na altura que estiver ok 72 metros quase 73 metros de altura vou esconder aqui o rádio controle atrás do carro vamos ver se ele vai perder a conexão ó perdeu a conexão vamos ver qual vai ser a reação do drone se ele vai retornar na altura que ele está ou se ele vai descer né pessoal deixa eu ver se eu consigo enxergar ele daqui ó o drone está retornando ele já se reconectou olha está na mesma altura 72 metros vou colocar aqui dentro novamente vamos ver se ele perde a conexão olha não perdeu aparentemente como ele já está a menos de 200 metros ele não perdeu então vou levar ele mais adiante vou levar mais longe vamos ver se a gente chega a uns 300 metros de distância e tentar fazer com que ele perca a conexão aqui novamente olha 360 metros vou esconder aqui o rádio controle novamente pessoal vamos ver se ele perde perdeu voltou novamente vamos ver se agora vai perdeu a conexão vou deixar ele quietinho aqui vamos ver se o drone vai retornar e se ele vai descer ou se vai manter a mesma altura primeiro teste tentando fazer com que o drone perca a conexão e tendo dificuldade para isso né pessoal normalmente a gente faz ao contrário tenta de todas as formas melhorar a conexão e o drone dá trabalho né e aqui está sendo ao contrário ó vamos ver agora vamos ver que altura está ó então está aí pessoal o drone realmente desceu tá 60 metros de altura então está aí um bugzinho para mostrar para vocês e ele ativou já o retorno por baixa voltagem né a bateria agora está a 11.2 volts então está aí um bugzinho para mostrar para vocês o RTH não importa a altura que você marque ele vai descer para 60 metros tá o drone está se posicionando vai iniciar a descida aqui e eu vou tentar manter ele aqui até chegar por volta de 11 volts para a gente ver o tempo máximo de voo que ele consegue nos entregar na prática lembrando que aqui está ventando bastante né então isso também atrapalha bem né diminui um pouco o tempo de voo do drone ó o RTH dele tem uma boa precisão tá pessoal está bem aqui acima então entrega assim uma boa precisão deixa eu tentar desativar aqui o RTH ó ele desativou mas está descendo não deixou não deixou eu controlar a descida como vocês viram aí ele iria descer no mato né e aqui a minha intenção era pegar ele na mão para não sujar então está aí outro bugzinho para mostrar para vocês o certo era ele ter chegado aqui acima e parado para que eu pudesse controlar a descida né e não descer direto se eu tivesse deixado ele descer provavelmente ele pegaria ali naquele matinho ele desceria bem próximo do landing pad aqui mas eu peguei mais ou menos aqui nessa direção então ele teria pousado ali no mato com certeza teria danificado aqui as hélices do meu drone tá então dois bugzinhos aí para mostrar para vocês como eu sempre falo aqui no meu canal a ideia é essa tá pessoal mostrar a realidade para vocês com certeza os bugs podem ser resolvidos tá pelo fabricante com atualizações mas a minha ideia é mostrar para vocês a verdade e aí o que vocês acharam do desempenho desse drone deixem nos comentários aí abaixo se gostou do desempenho dele como eu sempre falo dê uma força aí para o canal utilize nossos links de afiliado que está na descrição beleza e agora fique com o take que eu irei gravar à noite para mostrar para vocês será que a câmera foi alterada então tá aí pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se ainda não for inscrito no canal se inscreva deixa um like ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha o link desse vídeo para dar aquela força para o canal eu espero vocês no próximo vídeo valeu